A primeira coisa que fez foi retirar a areia do escorrega e ele fez isso com perfeição. Você fez uma boa ação, cano d'água, reunindo novamente as crianças e não deixando que fossem mais umas com as outras. Mas está na hora de ir para a cama agora. Amanhã haverá outro dia, disse Félix a Aureola.